Olá, tudo bem? Hoje eu vou gravar um vídeo sobre o Helio G80 e também essa mesma explicação válida para o Helio G85, visto que eles são praticamente a mesma coisa. Então, nesse vídeo eu vou falar das especificações técnicas desses processadores, vou falar o desempenho de bateria se ele gasta muito, o desempenho prático e se ele vale a pena pelo preço. Então, vamos começar pelas especificações técnicas. Então, na CPU, ele possui oito núcleos, sendo dois deles Cortex-A75, rodando a 2.0 GHz e mais seis núcleos, Cortex-A55, são núcleos mais fracos, rodando a 1.8 GHz. Ele possui memórias LPDDR3 e indo até memórias LPDDR4X de 1800 MHz, podendo possuir até 8 GB dela. Além do que, como o GPU possui uma Mali G52EE MC2 rodando até 950 MHz ou, no caso do Helio G85, rodando a 1.000 MHz. Uma diferença de 50 MHz que significa 0,5% de ganho. Ou seja, basicamente nada. Mas essa é a diferença para os curiosos. Tela, ele suporta até tela Quad HD e também filma até Quad HD 30 FPS ou Full HD a 60 FPS. E aqui estão as especificações de câmera dele. que é até 48 MP. E também ele é feito em 12 nanômetros. O que vai levar-nos na questão da bateria. Ele é bem OK de bateria. Ele não é um grande processador super econômico, mas também não é um processador ruim na autonomia de bateria. Eu diria que ele é bem OK. Mais ou menos do nível de 1.636, por aí. É um nível de desempenho de bateria bem OK. Porque ele tem dois núcleos bem potentes que consomem. Possui uma litografia também de 12 nanômetros com uma litografia OK. Então, ele é intermediário para bateria. Não faz milagre, mas também não há um processador sugador que esquenta um monte. Não é isso, certo? E o que esses dados significam na prática? Esse dado significa que ele vai ser um excelente processador para usuários que querem rodar jogos, principalmente no médio e no alto. Ele vai rodar muito bem as tarefas do dia a dia com uma fluidez excelente. Lógico, se você abusar um monte, não vai dar. Ele não aguenta, mas... Para tarefas do dia a dia, ele roda extremamente fluido. Roda muito bem. Às vezes, até uma atividade de fundo de plano, ele já começa a ficar melhor, né? E para jogos, a maioria dos jogos ele roda no médio ou no alto, tendo até um pouco mais de fluidez que os seus concorrentes. Que é o que eu vou comparar com eles, né? Então, ele fica acima, sim, do 665. Roda jogos mais fluidos que o 665. Roda mais fluido que o 9611. Que o LP70 roda, sim, melhor. Não vai ser grande diferente as qualidades gráficas, mas ele vai rodar com mais fluidez esses jogos. E dependendo do jogo, você vai conseguir habilitar uma qualidade gráfica a mais ou outra. Porque ele tem, sim, um desempenho melhor. Ele está muito mais próximo de um Snapdragon 670, 710. Ele está muito mais nesse nível de desempenho. Ou seja, acima desses processadores citados. Snapdragon 670 e 710. É esse o nível desse processador. E se ele vale a pena pelo preço? Ele vale. Ele vale quando você compara celulares com o Snapdragon 665 ou com o LP70. Nesse caso, ele vale porque ele tem um desempenho, sim, superior. Mas, ele está abaixo, por exemplo, do Snapdragon 730. Então, tem que tomar cuidado. Ele está no nível do 670, 710. Ou seja, por exemplo, o Motorola One Fusion. One Fusion contra o Redmi Note 9. Eles vão ter basicamente o mesmo desempenho. Mas, se pegar o One Fusion Plus, que tem o 730, ele já começa a ficar acima. Entendeu, galera? Então, qualquer dúvida, podem deixar nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se quiser, vire membro do canal. Tem a nossa nova aba aqui. E vocês conseguem ter um contato mais direto comigo. Mais do que você já tem aqui. Vocês podem perguntar qualquer coisa aqui nos comentários. E é isso, galera. Valeu, tchau!